São Benedito, rogai por nós que recorremos a vós Na hora da dor e do medo, da aflição e da morte Sendo vitória contra o mal, por Jesus Cristo, nosso Senhor São Benedito, rogai por nós E recorremos a vós Na hora da dor e do medo, da aflição e da morte Sendo vitória contra o mal, por Jesus Cristo, nosso Senhor Sendo vitória contra o mal, por Jesus Cristo, nosso Senhor